Hoje, eu tô subindo pelas paredes. Tá subindo pelas paredes? É, amor, é. Pois cuidado pra tu não cair, né, Selma? Amor, pensa, meu amor, pensa. O que que a mulher tá procurando? O que que ela tá querendo? O que que ela tá procurando quando tá subindo pelas paredes, amor? Um rato. Não é um rato, não, amor. Amor, olha pra mim, olha pra mim. Se anima, homem, se anima. Se animar? É, o que que eu tenho, amor? O que que eu tenho? Eu tô subindo pelas paredes. O que que eu tenho, amor? O que que eu tenho? O que que tu tem? É. Ah, agora eu sei. Sabe, amor, acertou? Sabe o que é? Não, fala. O espírito da largatixa. Não é, não, amor, não é, amor. Amor, eu tô subindo pelas paredes. Dom Homem-Aranha. Não é Dom Homem-Aranha, não? Eu desisto de tu, amor, eu desisto. Tu não acerta um, cara. Eu que desisto, eu que desisto. Toda vez que tu fica aí, que a Claudio vinha as coisas. Já falei em largatixa, falei do que tava procurando o rato. Gente, isso... Tu não acerta a mão. O que é que tu quer subir em paredes se não for uma dessas coisas?